Me falou foi bom demais Inesquecível, especial Digo não me atende mais Solda em caixa postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô O amor não vai durar não Alô, alô Diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixonar por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não quer me atender Juro que não ligo mais Se disser que não pensa em nós Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, fala comigo Alô, alô Esquecer não consigo Alô, alô O amor não vai durar não Alô, alô Diz um alô Alô, alô Alô, alô Esse é mais um trabalho do Forró Balança Mulher Agora em ritmo de seresta pra você E o nosso telefone pra contato é 8811-7560 Pelo menos desta vez vê se me entende E coloca de uma vez esta cabeça Que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Só Deus sabe o que sofri e o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não me imponha o seu castigo Fica comigo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você Meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Não é que a pop me beija Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vai embora Tô ferido, machucado, por favor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga esta mala no chão Tranque a porta e me apavora Tranque a porta e me beija Relembre a morada antiga Seja minha amiga Procure entender Que tudo o que passou Não era motivo pra fugir de mim Relembre as promessas Feitas pelos lábios seus Tão linda razão pra me deixar tão só Me deixar comigo mais triste a Deus Relembre que eu ainda te amo Quantas noites te chamo antes de dormir Suas cartas, beijos, chorando Passa o tempo lembrando o que será de mim Relembre que você prometeu me amar Toda vida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo Minha querida Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas Sempre juntinho Agora tudo está descansando Agora tudo está descansando Só existe eu para cumprir sozinho Relembre a morada antiga Seja minha amiga Procure entender Que tudo o que passou Não era motivo pra fugir de mim Relembre as promessas Relembre as promessas feitas pelos lábios seus Tão linda razão pra me deixar tão só Me deixar comigo mais triste a Deus Relembre que eu ainda te amo Quantas noites te chamo antes de dormir Suas cartas, beijos, chorando Passa o tempo lembrando o que será de mim Relembre que você prometeu me amar toda vida Relembre que eu sou o mesmo Ainda te amo Ainda te amo Minha querida Quantas vezes nós juramos ter as nossas vidas Sempre juntinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Agora tudo está deserto Só existe eu para cumprir sozinho Isso é mais um trabalho do Forró Balança Mulher Agora em ritmo de seresta pra você Sucesso, sucesso Esta noite É a última noite Pela segunda vez Você vai me deixar Vai embora Me deixando aqui na dor Não liguei para os modicentes Leva contigo esse presente O fruto do nosso amor Esta noite eu estou contigo Amanhã estou tão só O que será da minha vida Pois perdi o teu calor Leva contigo meus beijos Deixa comigo teu retrato Lembrarei como prova de amor No silêncio do meu quarto E o nosso contato para show É 8811-7560 Esta noite É a última noite Pela segunda vez Você vai me deixar Vai embora Me deixando aqui na dor Não liguei para os modicentes Leva contigo Leva contigo esse presente Comigo teu retrato Lembrarei como prova de amor No silêncio do meu quarto No silêncio do meu quarto Amigo, você conhece a história Aquela jovem que está ali sentada Antigamente ela era uma senhora Mas hoje em dia A pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência Fala aceite, ela acabou no cabaré Sinceramente, meu amigo Eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Sinceramente, meu amigo Eu tenho pena Porque não pude evitar o que ela é Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se viram bem Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se viram bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que eu amei Amigo, você conhece a história Aquela jovem que está ali sentada Antigamente, ela era uma senhora Mas hoje em dia, a pobrezinha não é nada Amigo, veja só a decadência Fala aceite, ela acabou no cabaré Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se viram bem Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se viram bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que eu amei Sucesso, sucesso Se é mais um trabalho do Forró Balança Mulher Agora em ritmo de seresta pra você E o nosso telefone pra contato é 8811 7560 A gente dá muitas mancadas tentando acertar Caminho pra felicidade em algum lugar Se entrega primeiro a ilusão E depois se arrepende Não estou reclamando Sei que errando Que a gente aprende Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Só agora que eu vejo Você apenas me usava Pra matar seus desejos Quero lembrar o passado Pra não sofrer mais Preciso tentar E esquecer Para viver em paz E não quero lembrar E não quero lembrar Você apenas me usava Você apenas me usava Pra matar seus desejos Você não presta Você não presta Só agora que eu vejo Só agora que eu vejo Se vivemos Se vivemos só brigando É melhor nos separar Meu bem Meu bem agora Agora me cansei de você Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro Quando veio morar comigo Quando veio morar comigo Foi pra sermos bons amigos E não pra me dar lições Vou voltar Vou voltar pra aquela Minha vida de aventura É bem melhor Do que viver nesta amargura Você faz tudo Para me fazer sofrer Eu não sou cachorro Pra viver tão humilhado Nem mesmo um cão Quer ser assim tão maltratado Eu nesta casa Não consigo mais morar Vou voltar pra aquela Minha vida de aventura É bem melhor Do que viver nesta amargura Você faz tudo Para me fazer sofrer Eu não sou cachorro Pra viver tão humilhado Nem mesmo um cão Quer ser assim tão maltratado Eu nesta casa Não consigo mais morar Não consigo mais morar Não consigo mais morar Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar da minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bolha, está girando Em suas voltas o mais fraco vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida E o nosso telefone pra contato É 88 11 75 60 Como pode um homem viver assim Sendo escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar da minha mente Necessito esquecer urgentemente De pessoas que só feriram meu coração Eu prefiro construir um novo lar Ter mais filhos com uma esposa de verdade Pois o mundo é uma bolha, está girando Em suas voltas o mais fraco vão ficando Feliz daquele que tem história pra contar E assim vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito Nunca tive preconceito Fazer o bem sei que é direito E assim vou levando a vida Sucesso, sucesso Sucesso, sucesso Me falou Foi bom demais Inesquecível especial Nego não me atende mais Nego não me atende mais Soda em caixa postal Diz pra mim Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não me atende mais Juro que não ligo mais Juro que não ligo mais Se disser que não pensem mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, o amor não vai durar não Alô, alô, diz um alô coração Diz pra mim qual a razão Por que não me atende mais Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Juro que não ligo mais Se disser que não pensem mais Alô, 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 fala comigo Alô, alô, esquecer não consigo Alô, alô, o amor não vai durar não Alô, alô, diz um alô coração Alô, 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 amigos Pra todas as comunidades do Brasil Senhor, nessa noite tão linda Que eu venho aqui pra falar contigo Senhor, não venho te pedir, só te agradecer Senhor, tu me deste um mundo repleto de tudo Eu te vejo no céu e te vejo na terra No verde das matas, no azul do mar e em todo lugar Senhor, tu me deste um corpo com toda a saúde Os meus pés que caminham, minhas mãos que apalpam Meu coração que ama, também ama você Senhor, me deste inteligência pra tudo aprender Com meus olhos que vê, meus ouvidos que ouvem Minha boca que fala pra te agradecer Perdão Senhor, se nada eu aprendi Eu só aprendi cantar E cantando eu quero te louvar Senhor, perdão Senhor Se nada eu aprendi Eu só aprendi cantar E cantando eu quero te louvar Eu só aprendi cantar Eu só aprendi cantar Senhor Senhor, tu me deste um mundo repleto de tudo Eu te vejo no céu e te vejo na terra No verde das matas, no azul do mar e em todo lugar Senhor Senhor, tu me deste um corpo com toda a saúde Os meus pés que caminham, minhas mãos que apalpam Meu coração que ama, também ama você Senhor 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 Me deste inteligência pra tudo aprender Com meus olhos que vê, meus ouvidos que ouvem Minha boca que fala pra te agradecer Perdão Senhor Se nada eu aprendi Eu só aprendi cantar E cantando eu quero te louvar Senhor Perdão Senhor Perdão Senhor Se nada eu aprendi Eu só aprendi cantar E cantando eu quero te louvar Eu só aprendi cantar Eu já aprendi cantar Se inscreva no canal Se já não mando mais, nesta casa eu vou embora Se vivemos só brigando, é melhor nos separar Meu bem agora, me cansei de você Das suas reclamações, quando veio morar comigo Foi pra sermos bons amigos, e não pra me dar lições Vou voltar pra aquela minha vida de aventura É bem melhor do que viver nesta amargura Você faz tudo para me fazer sofrer Eu não sou cachorro pra viver tão humilhado Nem mesmo cão quer ser assim tão maltratado Eu nesta casa não consigo mais morar Se já não mando mais, nesta casa eu vou embora Se vivemos só brigando, é melhor nos separar Meu bem agora, me cansei de você Das suas reclamações, quando veio morar comigo Foi pra sermos bons amigos, e não pra me dar lições Vou voltar pra aquela minha vida de aventura É bem melhor do que viver nesta amargura Você faz tudo para me fazer sofrer Eu não sou cachorro pra viver tão humilhado Nem mesmo cão quer ser assim tão maltratado Eu nesta casa não consigo mais morar Vou voltar pra aquela minha vida de aventura Vou voltar pra aquela minha vida de aventura É bem melhor do que viver nesta amargura Você faz tudo para me fazer sofrer Eu não sou cachorro pra viver tão humilhado Nem mesmo cão quer ser assim tão maltratado Eu nesta casa não consigo mais morar Eu não sou cachorro a最後 Eu não sou cachorro Eu não sou cachorro A gente dá muitas mancadas tentando acertar Caminho pra felicidade em algum lugar Se entrega primeiro a ilusão e depois se arrepende Não estou reclamando, sei que é rando E a gente aprende Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Quero lembrar o passado pra não sofrer mais Preciso tentar esquecer para viver em paz E não quero lembrar nesse instante que um dia te amei E para não chorar, não vou mais voltar Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Você não presta, só agora que eu vejo Você não presta, só agora que eu vejo Você apenas me usava pra matar seus desejos Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você e me retramar Não dá mais certo viver junto nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem com um amigo E sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Chega de falar, agora para Não quero mais ouvir você e me retramar Não dá mais certo viver junto nesta casa Um de nós dois agora tem que ir embora Se nossos filhos estão sendo maltratados Mas o culpado disso tudo não sou eu Eles não querem me ouvir nem com um amigo E sempre acham que sempre acham que o errado aqui sou eu Nesta casa onde morou felicidade Nesta casa onde morou felicidade Hoje é um inferno para mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim Nossos filhos meu amor estão criados E hoje em dia não precisam mais de mim